Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder, de A a Z. Hoje, com mais um vídeo da série. Borboleta, símbolo da transformação, da mutação com o qual todos nós temos que passar em nossas vidas. A borboleta passa por quatro estágios e, neste caso, você tem que ver em qual estágio você se encontra em sua vida, seu destino ou seu propósito. O primeiro estágio é o ovo, que é o estágio inicial de qualquer projeto de sua vida. Aqueles que ainda estão na cabeça das ideias, às vezes falta a iniciativa para que possam ir para o papel. O segundo estágio é o da larva, onde as ideias já estão em projeto, já foram para o papel, já estão dando curso à ação. Já o terceiro é o casulo. Neste ponto da vida, tudo está sendo incubado. As ideias estão sendo planejadas para serem realizadas, pois já saíram do papel e estão já para ser executadas. E o último estágio, que é o estágio da borboleta, afinal, ela já saiu do casulo. Isto é, o projeto já está em execução, está finalmente em atividade, tudo está ativo, tudo está funcionando. O que era antes uma ideia, agora é ação plena. Não importa o que você deseja, incorpore-a no exemplo acima e veja em que fase se encontra. Se a borboleta se apresentou para você, é que há necessidade de uma transformação em sua vida. Talvez você precise sair de um estágio para o outro e necessite mover forças pessoais para isso. Autotransformação será sempre necessária para sua evolução pessoal. Assim como clareza mental, novas ideias e ideais, novas etapas de liberdade que serão trazidas pela energia transformadora da borboleta. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e se possível compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.figosofiazem.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo.